A Constituição Federal garante à criança o direito à creche E dentro deste direito está a garantia a uma educação pública que não só abrigue a criança, mas também a desenvolva em todos os aspectos Só que infelizmente a realidade não tem sido essa Aqui virou um depósito de criança Porque falta professor, falta pedagogo, falta auxiliar E não é culpa de quem trabalha nos CEMEIs Muitas vezes a falta de atenção do poder público deixa tudo mais difícil Um exemplo é o que tem acontecido no CEMEI Professora Yassi Alba Rocha que fica no setor aeroviário Com o quadro de funcionários menor do que o de costume tem ficado cada vez mais difícil garantir uma melhor educação às crianças Acontece esse desvio de função aqui As pessoas têm que se desdobrarem Até a diretora, o pessoal já comentou que ela ajuda os meninos na sala de aula, dá banho, vai para a cozinha Então eles fazem tudo Segundo os pais, para não ser injusto a direção decidiu fazer um rodízio entre as salas A cada semana as turmas se revezam entre aquelas que terão que sair mais cedo, ao meio-dia e aquelas que ficarão pelo período integral até 5h30 da tarde Aqui estão faltando apenas 3 funcionários Aparentemente um problema fácil para a prefeitura resolver Essa falta de cuidador, de professor, está complicada Porque às vezes a gente chega aqui no CEMEI, a diretora está na cozinha, está lavando A coordenadora está ajudando Mas elas estão fazendo o máximo, só que a falta está complicando muito, muito mesmo O problema interno do CEMEI tem trazido vários transtornos aos pais que precisam trabalhar o dia todo A Thalita é autônoma e sem outra opção Precisa levar os dois filhos nas casas das clientes em que ela visita Em uma dessas vezes, quase aconteceu uma tragédia Pego eles meio-dia e levo para o serviço Como eu trabalho de casa em casa, eu tenho que levar Esses dias mesmo, até caudando a piscina sem ouvir, quase morreu E assim, por falta de professor, então está complicado É difícil a gente precisar da creche municipal e se encontrar nesse caso Por quê? Porque todos os pais trabalham 106 crianças são matriculadas no lugar Em cada sala ficam pelo menos 15, para dois funcionários cuidarem Constantemente o CEMEI enfrenta a falta de professores no quadro de servidores Por causa disso, a filha do Maurício já ficou um mês sem frequentar as aulas Não tinha professor, não tinha quem olhasse, não tinha quem cuidasse, não tinha substituto Não tinha ninguém Os pais reclamam que falta mais empenho da prefeitura para resolver a situação Chama os concursados, já passaram os concursados Por que que não chama? Tchau 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 Tchau